olá turminha você do canal se inscreve aí no canal deixe seu like um abraço pra vocês tô aqui no sítio eu tenho criação de ovelhas e tô trabalhando pessoal num cercado rotativo digo pra vocês compensa e vale a pena as ovelhas estavam nesse cercado aqui vai ficar 50 dias nesse cercado aqui já bateu o que tinha bater né agora vai sair o mato vai o capim vai fruir nascer de novo né olhar que nem derruma tudo e agora estamos no cercado aqui ó eles vão ficar chega chega vem 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 chega 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 oh take oh take oh take oh take it aqui vamos ficar 60 dias nesse cercado aqui ó chega 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 e depois eles passam por lá de cima então fica dois cercados descansando vale muito a pena pessoal esse rotativo de 60 ou 30 dias vale muito a pena beleza Se fosse que fosse secado só, estava tudo batido. Agora eu tenho que virar no extinto para poder alimentar as ovelhas. Mas como eu tenho três secados no rotativo aqui, isso ajuda bastante. Chegue, 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 chegue. Vem, 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 chegue, 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 chegue. Chegue, 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 chegue. Vê. Chegue, 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 chegue Chegue, vem, 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 chegue, chegue Olha lá em cima Chegue, chegue Aqui pessoal, estão batendo aqui, tem um capizinho Tem umas moitas de jurema aqui pra eles irem batendo Faz parte do Do parte deles aí, ó, moitinho, aqui, acolá Chegue, 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 chegue Capim búfala, capim corrente Tem três tipos de capim aí Chegue, 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 venha, 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 chegue, chegue Chegue, chegue, chegue É isso aí turminha, um abraço pra vocês Se inscreva aí no canal Deixe seu like E o seu comentário